Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa música é de suma importância na minha vida. Eu vivi uma fase que foi muito complicada, era uma transição de coisas, eu tinha acabado de emagrecer, eu tinha tudo na minha vida, eu tinha fama, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz, eu achava que eu tinha Deus, mas eu não tinha Deus. Até que um dia eu tive esse encontro com Deus, mas antes disso eu tinha tentado suicídio. E quando eu ouvi essa música, estava na novela, aí eu disse, isso é Deus falando comigo. E Ele falou comigo, como eu tenho certeza que vai falar com você. Esse projeto, ele é bem clean, assim, por isso que as músicas têm essa, o clipe é preto e branco, as músicas são mais calmas, mas elas têm o mesmo formato das músicas original, assim. Rapaz, eu vi esse seu projeto, será que o doutor não vai me chamar? Ah, tá! Eu tô cantando com o Lola, que ela canta, acredita? Ainda bem que eu não canto, né? Não, eu tô querendo, a minha voz não sai. Pra eu gravar esse piano foi difícil também. Passar mais... A outra tá chorando ali. Gente, eu tô arrepiada da cabeça e dos pés. É porque essa história, essa música tem uma história na minha vida. É pra todo mundo. Não, mas pra mim, eu tentei o suicídio nessa época. Foi, então, ela escolheu. É, é. Essa música foi quando eu aceitei Jesus na minha vida. Acredita? Eu aceitei Jesus nessa época. Então, essa música, ela marcou, assim, a minha vida de uma forma. E que toda vez que eu canto ela, que eu escuto, eu sinto um nó aqui, sabe? E eu sinto, assim, a presença do Espírito Santo, assim, ó. Da planta, do pé, até o último fio de cabelo da cabeça. É. Aí você fala, olha, arrependa. É, assim. Eu toquei hoje ela também no piano, nossa. Ela é toda boa, né? Ela comeu com a melodia dela. Ela é incrível. Não é pra ser católico, não é evangélico, não é pra todos. Claro, não, é uma mensagem. É uma mensagem. E você não tem ideia de quanta gente você vai resgatar. E a gente precisa mudar isso, porque isso aí eu não vejo isso aí. Mas é por isso que a gente tem... É. A gente tá um pouco pra trazer tanta gente pra cantar. É. Não fariam isso pra... Ah, tá. Eu tô lendo dizendo. Eu não tenho ideia do que você tá fazendo com a vida das pessoas. Você gravou, você gravou, você gravou. E quando eu recebi o convite do Dudu, eu já tinha visto alguns vídeos de alguns amigos gravando esse projeto. E eu me perguntei, será que o Dudu não vai me chamar? E logo em seguida o Dudu mandou uma mensagem pra mim. E eu pulei de alegria. Eu mandei três opções de música. E uma delas era essa música, Recomeçar. E essa música, como eu disse, ela mudou assim a minha vida. Hoje eu tô aqui, feliz, emocionada, de fazer parte desse trabalho e de saber que Deus, ele é maravilhoso. E o propósito de eu estar aqui hoje é gigantesco. É que muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão resgatadas e transformadas através desse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse louvor e ver esse vídeo vai se emocionar tanto quanto eu estava emocionada. Vão sentir amor, vão sentir paz no coração.